Já estamos aqui com o Kyle Quest. Kyle, muito bem-vindo ao Curso de Circuito. Como é que tu estás? Feliz, em pé, a andar. Tudo bem, está tudo tranquilo. E contigo também, está tudo saudinho. Opa, tudo em bocado comigo. Eu sou um poligista da verdade, um defensor muito, muito forte da verdade. E vou dizer-te que nós tivemos um problema na internet e vamos voltar a recomeçar. Tivemos que recomeçar aliás. Verdade. Então eu volto a dizer, e pela segunda vez, mas cada vez mais intensa esta frase que eu vou dizer, que bom bigode. E eu quero, mais uma vez, eu podia não dizer isto outra vez nesta versão da entrevista, mas eu sinto que deve ser verdade. Que bom bigode. Lisonjear. Lisonjear. Focando no teu projeto, o teu projeto da solo, Kyle Quest, para quem não conhece o Diogo e o trabalho dele, ele faz parte, é baterista dos Zanivar Aliens. E de facto aqui estás num projeto da solo. E já falámos há pouco que de repente há três vocalistas, há três projetos da solo, pelo menos, dos Zanivar Aliens. Como é que foi dar esse passo? Já foi algo que crias desde cedo? Porque o Zanivar faz parte daquilo desde... O confinamento ajudou esse passo a ser dado. Mas nós também sempre naturalmente produzimos as nossas coisas em casa. Sempre tivemos cada um do nosso computador. Todo lugar está sozinho, faz música sozinha. É humano. Então sempre foi natural para nós fazermos as nossas coisas também separadas do grupo. Então desta vez foi um bocado oficializar cada projeto. E é como é. São os tentáculos do povo a ir alcançar outros mercados, a fazer um bocado de tudo. Mas também juntando sempre com a base. E vocês, apesar de... É claro que têm o vosso projeto a sol, mas por exemplo, o teu último single Maze foi precisamente produzido pelo Carlo Carlson, como falámos há pouco, que é um trava-línguas. Eu sinto que devo dizer isto outra vez, que é Carlo Carlson. Como é que... Ou seja, foi muito natural esta colaboração? Quem é que foi a iniciativa? Foi tua? Foi dele de colaborarem? Foi isso. Foi como... Foi literalmente como a maior parte das noites da nossa vida. Estamos a chilar, a ver uns copos e a fazer umas músicas na garagem do Carlo, que é onde nós a malta riúne-se muitas vezes. E ele, pá, ele mostrou-me uma música, um instrumental. Tipo, ah, fiz este beat no outro dia. Ovo lá. E eu ouvi aquilo. Fiquei tipo... A rebolar. Fiquei tipo meio a rebolar na sala. Tipo, pronto. Nós temos que fazer isto agora. E tipo, foi tipo, do início dessa noite até às 5 da manhã. Tipo, não parámos e praticamente acabámos a música. Depois fazemos mais uns toques. Mas isso é engraçado, já. Carlson e Carl Quest. Que, 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 que. É, tem assim uma certa métrica, mas também é uma boa métrica. É quase rítmica. É quase rítmica. Eu te pergunto, ou seja, qual é o teu processo criativo? Tu já lançaste um EP, o EP Be a Good Boy, já lançaste alguns singles. Se tiver oportunidade lá em casa, ouçam, que vale a pena. Por exemplo, eu vou ser honesto e, digamos, quero mesmo dizer isto porque eu adorei, por exemplo, o tema rude, que é um tema que tiveste mais sucesso. O tema é incrível. Sim. Em nível de métrica, em nível de energética, em nível da vibe que dá. Eu não sei bem definir o teu estilo. Eu até te pergunto aí. Vai. Se tu tiveste definido o teu próprio estilo, que eu acho que é uma pergunta um pouco ingrata, como é que tu defines um bocadinho o teu tipo de música? É pá, eu acho mesmo muito difícil meter as coisas em caixa. Quando a malta me pergunta o que é que eu toco, parece-me muito relativo. Não sabem responder, mas, pá, diria que o meu estilo é eletrónica alternativa. Não sei. Ok. Não sei bem explicá-lo. Parece bem. Eu, para mim, estou tipo a fazer as músicas mais pop de sempre. Sim. Enquanto eu estou fazê-las, penso, pá, isto é Justin Bieber. Mas, depois, lanço as músicas e, com o tempo, venho a perceber que, na verdade, sou pop, mas não sou estupidamente pop, tipo, art de cor. Não sei. Tem coisinhas de tudo. Tem um quarto de tudo. E, regra geral, eu gosto de festa. Eu gosto de confraternização. E acho que é música para proporcionar boas vibrações, sei lá. Eu não sei explicar também, do ponto de vista de consumidor externo. Eu sinto que é um bocadinho, quase dá-me vontade. Há ali uma certa vontade de mim de ter um drink na mão. Uma drink, tipo assim. Não sei explicar. Só coquetelzinhos. É, acho que é um coquetelzinho, pá. E impõe uma certa vida mais trabalhada. Não sei. Acho que uma cerveja também ficaria bem. Mas, a mim, não sei. Dá-me uma vibe de... Não sei lá. Não sei se é coa, que eu não sei explicar muito bem. Mas, agora, focando mais agora neste último single que lançaste o Mace, que foi uma música que fala, se calhar, dos caminhos que a vida te leva. Como é que chegaste... Já te explicaste, o Carlos fez um instrumental. Agora, mais a parte da letra, como é que foi o processo? Foi nessa noite também que fizeste a letra? Foi. Foi. A letra... Não sei. Eu acho que estava bastante inspirado nessa noite. E fui abrir um notes no telefone. Como eu sempre, quase sempre faço. Tipo, ou faço pelo telefone, ou faço escrito. Mas, o telefone, um bocado mais rápido. E, estava lá com os rapaziados todos no estúdio. E, estava ali, pá, não sei o que. Mas, não sei. Mas, não... Sinto que não foi uma música. Quando eu pensei num conceito, fui trabalhando. Fui, literalmente, um bocado aquela onda do... Tipo, eu estou a fazer a minha cena. Eu sou eu. Tipo, tudo no meu percurso. Tipo, não é. E o conteúdo da música é um bocado isso. É de falar da... Eu sou damn lost. But, you know the place to go. Tipo, uma pessoa ter sempre aquele feeling de... Pá, se calhar... Se calhar não estou a fazer a coisa certa. Ou se calhar estou assim. Ou se calhar estou assado. Mas, sabemos sempre o caminho que é em frente. Tem que ser sempre em frente. Mas, nada para trás não pode ser. Mas, é verdade. Para quem ouve o tema, porque é um tema que fala-se um bocadinho, se calhar, de aspectos mais profundos da vida. E, se calhar, de percepções que temos do nosso destino. Mas, depois, é uma música muito mexida e com muita vontade de dançar. Então, quase dá uma vibe muito... Uma experiência muito particular, diria eu, ouvir esse... Agora, perguntava-te... Tu és baterista. Como é que... Aumenta um bocadinho aquela... Não sei se dentro da vossa banda há aquela cultura de... A malta, às vezes, tem um bocadinho aquela... Aquela ideia, até aquela piada velha de que... Como é que se chama o rapaz ou a pessoa que acompanha os músicos? É o baterista? Como é que... Como é que eu percebo que é de alguém que vai mais focado na parte rítmica? Como é que tu... Ou seja, também tens formação musical ou não? Eu tive aulas quando era mais menudo. E a minha membro estava a tocar a guitarra bastante cedo. Mas... Toco bateria com a banda há 10 anos ou 11, 11 anos ou 5, ou 12, não sei. E, então, bateria foi o instrumento que eu pratiquei mais e que eu toquei mais, provavelmente, na minha vida. Em termos de tempo, literalmente, de bocado. Mas eu sempre tive um lado melódico. Sempre tive um ouvido um bocado mais melódico. Tanto tão rítmico. Sinto que sou bom com ritmos, mas eu, pelo menos, a três músicas, costumo começar com a melodia. Costumo começar o teu conto eclado, ou com a guitarra, ou... É raro começar com a batida. Mas... É um bocado lá por ela. Há sempre... Exemplos diferentes que... Olha, uma pessoa com quem eu já te adorava várias músicas, que é o Stickner. Ele também tem muito jeito com ritmos. E a cena de... Então, o que nós fazíamos é, um bocado, eu tratava do lado melódico, do lado... da história, não sei o que. E ele fazia mais... Ele tratava mais do batido. Mas sim, é sempre diferente. Cada dia, cada dia. Desde que eu tomeço na guitarra, outro dia no piano, outro dia com uma batida. É o que foi. Tu começaste... Já colaboraste com o Stickman no teu EP anterior. Agora, este mês, vai ser parte de alguma coisa no futuro? Ou seja, vais... Queres fazer um algo? Queres fazer um EP? Ou para já é um single isolado? Para já é um single isolado. Acho que sim. Mas vou, definitivamente, lançar mais música no futuro. Tenho umas ideias em mente. Ok. E é importante que estejam atentos desde já. E olha, uma coisa para dizer que eu também focaste a parte, enquanto vocalista mesmo, não só produtor e enquanto baterista, tipo, como é que... Ou seja, como é que tu encontraste, digamos, eu acho que é uma pergunta estranha, literalmente, a tua voz, porque tu... Eu não sei explicar. Eu, quando olho ouço-te a falar, a tua voz é muito distante. Parece-me muito diferente do que é cantar. Parece que tens uma... Como é que foi o processo de encontrar-te para quem... Ou seja, eu sei que isto é uma pergunta parva. Eu estou consciente de que está sendo uma pergunta parva. Vamos dizer, como é que encontraste a tua voz? E tu vais dizer, tipo, só, cantei. Mas como é que foi encontrar o teu estilo? Antes de mais, o dia de hoje não é um grande exemplo. Isto aqui, o malta está de férias, então, o lifestyle vai-te tirando a voz. Ok. Um bocado de... Mas, pá, eu sempre gostei de cantar e, não sei, eu acho que a minha voz eu descobria bastante cedo. Sempre gostei de cantar e sempre... Mas gosto de, sei lá, de pizar diferentes campos, tipo, na rua, no refrão. Ai, que loucura! Tipo, coisas mais like assim, não? De vez em quando gosto de ir para um rapzinho. Sobe, né? Seguindo, não, não. Não sei. Sim, eu acho que... De vez uma certa atitude na voz que eu posso dizer... Eu nem sei se posso dizer isso na televisão, mas vou dizer. Vou dizer isto. De certo, disseram. Tens uma... Uma atitude um pouco... A voz um bocado tesuda. Não sei explicar. Há pessoas... Eu penso mesmo, não quero ser rude, mas acho que é a mesma maneira mais concreta que eu tenho. Não sei dizer... É porque é tesuda, porque é intensa, mas é suave. Mas há ali um certo hum. É isso. Não sei se é uma boa definição. Fico, deixo-te com esta. Não tenho muito a dizer sobre isso, mas obrigado. Não, para essa. Olha, obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco, Kyle. Olha, malta, vão ouvir o novo single Maze que está disponível em todas as plataformas editais, está no YouTube, em todo o lado. Podem ver aqui que um homem que dança assim numa webcam certamente consegue entregar um excelente sonoro. Um excelente sonoro. Olha, muito obrigado por tudo, Kyle. Olha, eu desejo tudo bom, Kyle. Obrigado. Obrigado. Até já. Tchau, tchau.